O que é isso? Bom dia! 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 Bom dia ! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! metrics tubular. Aqui, o que é? Não se pode falar de isso, não está a oportunidade. Alassim-se no café. Alassim-se no café. O que é? Apenas, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O que é? É isso. Não é? Não é? A gente que não está vendo? Você está vendo? Você está vendo que isso está vendo? A gente está vendo? E você está vendo o artista? Não está vendo? Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um grande barbado. O que é isso? Tá certo! Acabou! Um, não sei. Vamos lá! 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 Ex. Ex-mãe. É bom. Calente, está legal. Muito bom, Brad. Muito bom. Muito bom! Muito bom! Perfeito! Perfeito! Muito bom! E aí Muito bom! Está? 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 Está na graça. Olha! Olha! Vale! Vale! Ok? Ok. Ano na sabi mo? Time check. 9 o 5. P.M. P.M. Umaga pa rin. Gabi na, maliwanag pa rin. P.M. 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 então é assim, fala que não viательista, 77 anos? é 84 anos? no dia é 84 anos? é 84 anos? é é isso que plaz pedido é 67 anos, já pela tua 77 anos, agora eu é 84 anos, é 84 anos, é assim mesmo é? é 77 anos de parceria não demographic a gente que gosta dele, você não afirou O que é isso? a gente era lá, 269 o? 90 anos e isso para a gente então muito bem muito bem eles não são eles não são muito bem é isso é esse tipo de viver é isso é isso 15, 15 Entendem? Quando está em uma festa lá antes, em uma estatua. Hã? Trabalho não me... O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí? E aí? E aí? E aí E aí? Se inscreva no canal. O que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.